E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje o que nós vamos fazer galera, o negócio é o seguinte, vamos pegar uma garota, bora, 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 opa, yeah, nossa, tá bugado mano Beleza ó, já pegamos uma aqui, o negócio é o seguinte, o segredo agora é esse ó, é a gente vir aqui, marcar a linha do trem, se eu não me engano é aqui ó, deixa eu ver, acho que é aqui ó a linha do trem Tá, vamos marcar mais ou menos aqui ó, e a gente precisa encontrar um buraco agora, pra convencer ela, né, a ficar comigo, então tá, vamos encontrar aqui um, se eu encontro aqui pra cima O lugar que dê pra ela né, fazer aqueles negócios, ó, acho que aqui, acho que aqui funciona, vamos ver ó, já é, posso ir pra montanha com a mulher, tadinha Ah, isso aqui é normal né, mano E aí, rola ou não rola? Opa! Beleza, ó, eu vou deixar ela fazendo isso aqui, e aí a gente usa o mod menu Eita moleque, calma fia, ué, 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 só fui eu galera, não Só fui eu cara, não Bom galera, dessa forma, como a gente viu, eu achei que funcionava, não funcionou, ia dar muito tempo, ó, que o trem já tá aqui Então, o que que a gente vai ter que fazer, cara? A gente vai ter que trazer o carro aqui, é... Com o mod menu, pegando o carro e trazendo ele pra cá, porque não funcionou, só veio eu Normalmente era pra vir o carro e ter todo mundo junto Mas beleza, a primeira tentativa foi feio aí, mano, pra segunda Bom galera, já peguei outra aqui, ó, vai dar tudo certo E eu tive uma grande ideia A ideia é a seguinte, mano, vou colocar ela aqui pra dar aquela, né A mamada E a gente vem aqui, ó, ó E congela o tempo Eu acho que assim não vai ter problema De dar ruim, olha isso, cara E aí a gente leva o carro lá na linha do trem E... Peraí, tem uma linha do trem aqui? Não Assim com essa câmera aqui eu não consigo encontrar, mano Mas eu tô ligado que aqui pra cima tem Então... Vamos pra lá Encontramos aqui, ó, uma linha do trem Vamos deixar o carro E olha ela lá, cara Caraca Deixa o carro consertar E aí a gente Dá uma desacelerada aqui Aí, beleza Ó, vamos Vamos dar uma desaceleradinha aqui Tranquilo, hein Ó Ó Caraca, ficou bugado, moleque Peraí, peraí Olha isso A câmera ficou bugada Que isso, cara Cadê o trem, cadê o trem Cadê o trem, cadê o trem Cadê o trem, cadê o trem Ó Cadê o trem, cadê o trem Boa, boa Vai ficar bugado assim, mas dá pra mim impedir o esquema Aí, 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 aí Quero mais, quero mais Deixa eu ouvir o barulho do trem Eu quero o especial Vai, o especial Eita Lasqueira Caraca, moleque Ó, o trem Corre Ó, o trem Que isso, cara Eles não pararam, não Eles não pararam Que isso Que isso Nem encontrei Ah, mano Não acredito, velho Vou querer mais Vou querer mais Vou querer mais Vamos colocar ali, galera Bem naquela parte ali Ó, vamos colocar aqui, ó Sacou? Ó, bem aqui na ponte Que aí vai ser pior, mano Aqui a tragédia vai ser pior Vamos esperar o trem chegar Caraca Os caras não param de 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 trepar Nem com Porradão do trem, mano Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Faz esse GTA, cara Caraca, olha lá Olha isso Acabou o tempo, galera Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Não Olha, cara Olha pra frente, mulher Olha isso, cara Que coisa absurda Caraca, moleque Bom, galera Dá muito trabalho Trazer ela aqui Tá Eu ia fazer de novo Eu Tava esperando Dar o tempo ali E acabei Pra prender ela Acabei pedindo outro programa Só que não deu tempo Do trem chegar Dá muito trabalho Infelizmente Mas como vocês viram aí Elas não cortam Não param, mano Leva um porradão Do trem E não para Caraca Esse GTA é maluco E é isso aí, galera Se quiser sugerir mais um teste Mais um Alguma coisa Algum vídeo Fica à vontade Na descrição Descrição Não, nos comentários Espero que vocês tenham gostado Olha a situação do carro E se gostou Clica no gostei Adição dos favoritos Se inscreve no canal Obrigado aí pela moral Por assistir Até uma próxima Nem com a porradão De trem Os caras pararam O bagulho é doido Fui E aí E aí O bagulho é doido